Olá gente, estamos trazendo para vocês aqui uma nova pasta de midi, pasta de midi aqui atualizada 2021, 2021, 2020, os maiores sucessos aí, as midi que mais, das músicas que mais está tocando neste momento, músicas muito conhecidas, então você que quer organizar o seu repertório, atualizar seu repertório com músicas novas, a gente está trazendo para vocês aqui, eu até fiz uma anotação aqui, porque é nomes que eu nem lembro de cabeça todos aqui, então a gente vai passar aqui, claro, você vai conferir na demonstração na seguida, então você vai poder ver, mas Barrões é pisadinho, está tocando muito, Zé Vaqueiro, né, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Gustavo Lima, Israel e Rodolfo, Marília Mendonça, Saia Rodada, Simone Simália, Thiele e Zé Vaqueiro e muito mais, né, a gente trouxe aqui uns nomes, né, para vocês mais ou menos terem uma noção, mas na demonstração a seguir você vai assistir e ali a gente vai mostrar vários midis que tem, claro que a gente sempre demonstra uma pequena quantidade, né, não dá para demonstrar todos os midis, que aí o vídeo fica muito longo, mas essa demonstração é justamente para você ver a qualidade dos midis, né, a qualidade que você ouvir ali é a qualidade que vai sair no teu midi, né, às vezes é bom você botar um fone de ouvido para você ouvir a qualidade, ou ouvir numa caixa de som melhor, né, uma qualidade melhor, e aí sim você vai ter a certeza do peso do contrabaixo, da bateria, né, a qualidade que vem. E para adquirir essa pasta é muito fácil, é só você entrar em contato com a gente, né, pelo WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo, né, e aí você pode adquirir essa pasta aí, 2021, 2020, né, para o sucesso, as músicas de agora, que está tocando bastante, né, você pode conferir, você pode solicitar a lista com todos os nomes dessas músicas, né, pode solicitar com a gente a lista, a gente manda para você no WhatsApp, né, e aí sim você confere os nomes das músicas, os nomes dos cantores que vai estar nesse pacote de midi, ok? Então assista agora a demonstração. Música 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 Música